Hoje, me dirijo aos pais dos alunos das escolas municipais de Pinhais. Os nossos profissionais da educação organizaram uma forma para as crianças não serem tão prejudicadas nos estudos. Como muitos não têm computador ou internet, as tarefas vão ser entregues na escola para fazer em casa a partir de 1º de junho. E espero que em breve possamos voltar às atividades normais. Conto com o apoio de todos os pais. Conto com o apoio de todos os pais.